Vem, vem, um beijo pro merado do forró, fizeram o showzão Na cama sempre a cabeça, eu já vou de medo Desde tudo, só não tem sentido, na cama sempre a cabeça Ó, solta a voz bem alta, eu quero ouvir, vem, vem Esse corpo é o marido, é a sua boca igual, esse corpo é o marido Vou pegar o céu pra frente, eu não vou, nada é gente que soube, amém Esse corpo é o marido, é a sua boca igual, esse corpo é o marido Vou pegar o céu pra frente, eu não vou, nada é gente que soube Os que veste a gente vem igual, mas que não vale nada mais Os que veste a gente vem igual, mas que não vale nada mais A fecha do sábio Vem tá feliz aqui, coloca a mãozinha pra cima Joga a mão pra cima, gente tá feliz, mineiro Joga a mão pra cima e grita Ei, ei Ei, ei Os que não vale nada mais A fecha do sábio Alguém me chama pra tomar uma nesse Goiá Alguém me chama pra tomar uma nesse Goiá É hoje É hoje Eu não entro em tanta gente Eu tive um amor de verdade Olha o que eu ganhei aqui ó Olha o que eu ganhei, cê acredita? Agora já acabou Eu tô precisando Canta comigo aí Alguém me chama pra tomar uma nesse Goiá Eu não entro em uma tranqueira E ai Me pegava a cidade inteira Alguém me chama pra beber Pra tomar uma nesse Goiá Aê, Paixão Ó, cês me batem nesses vídeos amém Juliana Moldão Cristiano No Instagram A gente é tão jovem Seja turma lá em uma gente Eu disse que é amor de verdade Viva aí O amor Que eu ganho Agora já acabou Eu quero ver vocês cantando Vem ao seu crazy! Alguém me chama pra beber Pra falar mal de você Eu moro na ponteira E a alegria que tá vazio Alguém me chama pra falar mal de você É doente a madrigeira E a alegria que tá vazio Alguém me chama pra falar mal de você Eu moro na ponteira E a alegria que velhava mineiro E eu caí Segurou? Calma, eu quero cumprimentar o pessoal Essa casa tá lotada? Boa noite, Forró BR! Ah, eu achei bem xoxo Posso ser sincera, né? É minha segunda vez aqui A primeira vez a gente tá uma enganada, né? Na segunda vez já tô em casa Ô, Maltinho, já tô me sentindo em casa aqui Vamos falar a verdade Eu achei esse boa noite bem xoxo Pra um sábado à noite Assim, 3 de fevereiro, quase carnaval Eu quero mais a alegria de vocês Combinado? Então eu vou dar um boa noite de novo Você tá tão bonita aí Você colocou o teu melhor look Fez aquela maquiagem Os homens aí tão elegantes Bonitos Preparados pra amar essa noite O boa noite, não é? Saiu de casa pra beijar na boca O boa noite tem que ser o quê? A altura Vamos lá, então Fingir que nada disso aconteceu Dê o teu melhor aí nesse boa noite Combinado? Vamos lá Boa noite, Minera Agora sim Agora sim tinha pressão Eu sou Juliana Monteiro E eu tô feliz demais de estar aqui Principalmente depois de assistir o show Do Melado Melado? Melado do forró Alô, Mel E banda Cês são fodas pra caramba Parabéns Marca a gente aí no Instagram Juliana Monteiro Oficial Marca aí pro teu ex ver Que você tá no show da Juliana Que você superou ele Que ele ficou no passado Porque ele te perdeu Marca aí, tá bom? Vambora Calma, eu tinha o nome dela Vem Alume a banda Vamo Assim, ó Você tá me dando umas olhadas E deixando minha cabeça Em um barco e farinho E o pior é que cê me disfarça Tem maldade na tua cara Pra cima aí, vem Não vou chegar, não vou chegar Não vou aguentar Esse dia sou da forma do que eu chegar Será que cê deixa eu participar? Vamo jogar pra cima aí Vamo Os seus escoli Quem mata Tão c polity Devagarinho Vamo Cotando A vogadinha Poragem Vai Essa Vona Vamo Cotando Vamo Sen herself De V кон Vamo Tu run Vamo Os seus escoli Vamo Cent Vamo Transgar Vamo Tä Росс T cuộc Vamo Cê Vamo Vamo sehen Não deixei, não deixei, não vou agitar Se você não tem nada no teu lugar Será que isso é isso que vai te dar? Solta o que é isso aí! Diz! Oh, my God, você se vê devagarinho Não vou contar a palavra que já foi ali A essa liga vai passar Oh, my God, você se vê devagarinho Não vou contar a palavra que já foi ali Mais alto, você diz! Oh, my God, você se vê devagarinho Não vou contar a palavra que já foi ali Não vou contar a palavra que já foi ali A essa liga vai passar no ir Só quem tá curtindo faz barulho